Música Os vereadores aprovaram o projeto de lei 128 de 2020 do vereador Albuquerque. A área de lazer e academia ao ar livre, localizados na avenida Alcebia de Zispadoto, no conjunto residencial Alcir Raineri, foi denominado de Isabel Fogaça de Oliveira. A homenageada faleceu em 1997. Isabel Fogaça de Oliveira era irmã de Valdeci Fogaça, presidente da Indurbi, empresa municipal de mobilidade urbana. Ele acompanhou a votação do projeto no plenário. Isabel Fogaça de Oliveira nasceu em 25 de novembro de 1981. Filha de Isabel Fogaça de Oliveira e de Teresinha Ferreira de Oliveira, pertencente a uma família de 11 irmãos. senhores vereadores, senhora vereadora, é realmente uma família que muito vem contribuindo e contribuiu, lógico, e vai contribuir muito mais ainda pela nossa cidade. Tendo em vista aqui o nosso presidente da Indurbi, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente à Indurbi, juntamente com os seus servidores. E eu digo, senhor Valdeci Fogaça, é realmente uma homenagem para que vossa família, para que todos os seus parentes, seus irmãos, possam realmente levar essa lembrança. Nossa homenageada foi uma criança normal durante seus seis primeiros meses de vida, sendo que antes de completar um ano de idade, foi acometida por uma paralisia infantil, vivendo na dependência de outras pessoas até os 15 anos de idade, quando veio a falecer em 17 de junho de 1997. Depois, Valdeci Fogaça foi recebido pelo vereador Albuquerque. Ele recebeu do parlamentar o documento que deu o nome da irmã dele ao complexo de lazer. Olha, é uma homenagem mais do que justa, mais do que merecida, porque já se passou vários anos, e essa casa, na minha pessoa, o vereador José Carlos Albuquerque, teve essa feliz ideia e oportunidade de estar homenageando a irmã do nosso colega, nosso presidente da Indurbi, do qual tem mais uma quantidade de dez irmãos, todos vivos, realmente fica registrado aqui nessa nossa Casa de Leis, aqui na nossa Câmara Municipal, esse projeto do qual denomina o nome de Isabel. Então, é um conjunto viário, é uma obra muito importante aqui na nossa cidade, que tem lá academias, tem lá um entroncamento, uma rotatória muito bonita, do qual, com muito carinho, a própria Indurbi foi lá e está preparando para essa denominação. Então, eu fico muito feliz, sim, e com certeza, em breve, vamos estar colocando a placa lá para poder fazer essa justa homenagem ao nosso amigo Valdeci e os familiares. O vereador Albuquerque teve a ideia, e isso foi algo excepcional para a nossa família, uma família que ficou raízes nessa cidade, sou marilhense, minha família é marilhense, e com muita alegria, a gente só tem que agradecer ao vereador por essa oportunidade de deixar eternizado o nome da minha irmã. Então, a família inteira tem uma imensa gratidão ao vereador por esse gesto grandioso, de muito carinho, um gesto de carinho, de amor ao próximo, e só temos a agradecê-lo e espero, em breve, colocar lá, sim, essa homenagem para que fique realmente eternizado o nome da minha irmã naquele local muito importante nessa cidade.